Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre o bunker do Mark Zuckerberg e o filme do Obama. É, as duas coisas podem estar ligadas, não sei, até vestir meu chapéu de alumínio aqui, porque esse tema, meu amigo, os discos voadores já começam a chegar ali, o pessoal da Terra Plana já chega aqui do lado, já fica um negócio aqui, um clima de chapéu de alumínio impressionante, né? Vamos entender essa história aqui do bunker do Mark Zuckerberg e o filme do Obama. É esse filme aqui, O Mundo Depois de Nós, tem na Netflix. O filme é bom, tá? Eu assisti, o filme não é ruim, não. Tem uma historinha interessante, coisa e tal, apocalíptica e tal. Mas o fato de o Obama estar por trás disso, o que ele está querendo falar pra gente, né? Essa notícia foi sugerida por Forte Ancap, Anderson Silva Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Mark Zuckerberg querer construir um bunker não tem nada demais, cara. O cara tem dinheiro, tem um monte de dinheiro. Lá nos Estados Unidos isso é uma coisa meio comum e coisa e tal, então resolveu fazer o bunker dele lá, o direito dele, né? O pessoal só lembra, assim, umas coisas estranhas, né? Porque o Mark Zuckerberg ficou milionário por volta de 2008, ficou bilionário por volta de 2008, né? 2009, não vou construir bunker não, 2010 também não, né? Ele podia ter construído esse bunker a qualquer momento. Chegou 2022, 2023, vamos construir um bunker? Por que será, né? Qual que é a ideia dele, né? Ele tem uma propriedade grande lá no Havaí e está fazendo um enorme complexo. Não é só um bunker, né? Bunker é para pobre, né? O que ele está fazendo aqui é um mega, ultra bunker. Curiosamente, muito parecido com o que tem no vídeo do Obama, né? No filme do Obama que passou na Netflix. Olha que coisa curiosa. Então, de repente, esse pessoal todo aí, super rico de esquerda, porque o Mark Zuckerberg não é da direita, né? Esse negócio de sobrevivencialismo, de você fazer bunker, resistir ao fim da humanidade, sempre foi uma coisa mais ligada a nós libertários, né? O pessoal da direita, que não acredita em governo e coisa e tal. Aí, de repente, um monte de gente da esquerda falando em bunker, em fim do mundo e não sei o que lá. O que será que tem nisso daí, né? Será que o filme do Obama dá uma dica disso, né? Então, vamos falar. O filme do Obama é esse daqui. O filme não é do Obama, tá? O filme, eu acho que ele é produtor do filme. Segundo o diretor, que foi a pessoa que fez o filme mesmo, ele só contribuiu com algumas passagens, alguns pontos que ele colocou ali no filme, coisa e tal. E o filme é um filme pós-apocalíptico. Eu vou falar aqui só a trama geral do filme, não vou entrar em detalhes, mas eu vou fazer um vídeo lá no meu canal Tomate na Mão, que é um outro canal que eu tenho, que de vez em quando eu faço coisa lá, que eu comento filme de ficção lá. Então, lá no meu canal Tomate na Mão, eu vou descrever a trama toda do filme pra quem quiser ver sem spoilers, tá? Aqui eu não vou dar nenhum grande spoiler. Eu vou falar só assim a trama geral do filme e vou falar do ponto que deixa todo mundo meio ressabiado, né? Então, é o seguinte, os personagens principais desse filme são esse casal aqui, que tem dois filhos, um menino e uma menina, e daí eles resolvem passar a fazer... viajar, ficar fazendo alguns dias fora, tirar uns dias no interior lá, aí alugam uma mansão através do... imagino que um AirBnB da vida, alguma coisa assim, não falo o nome do aplicativo, mas alugam a mansão de uma outra pessoa num lugar afastado pra eles passarem o final de semana. Eles moram na cidade, coisa e tal, e não é nem longe de onde eles moram, não, tá? É mais afastado mesmo pra ficar um final de semana tranquilo, né? Pois bem, começa a acontecer um monte de coisa estranha. A internet sai fora do ar. Primeira coisa, né? A internet para de funcionar. Já ligou aí a luzinha vermelha, o pessoal já começou a botar o chapéu de ilumínia, eu tô aqui protegido do Zulfo aqui, o Zovni, né? Tô protegido do pessoal aqui, né? Acendeu o alerta, né? A internet saiu fora do ar, né? E aí começa a ter um monte de coisa estranha, os barulhos estranhos, as coisas... É um filme de apocalíptico, tá? No final das contas, eles ficam nessa casa lá, e o curioso é que eles têm interação com duas outras pessoas, né? Eu não tô querendo entregar muito do filme, não, mas pra gente poder fazer o nosso ponto aqui, eu preciso falar que eles interagem com duas outras pessoas. Primeiro, um sobrevivencialista típico. O cara é libertário, o cara não é rico, o cara é pobre e coisa e tal, mas ele fez toda a preparação, ele tá preparado pra isso acontecer. Ele falava, pô, era óbvio que isso ia acontecer e não sei o que lá. No início do filme, a mulher vai no supermercado e acha a graça do cara botando um monte de galão de água no carro e coisa e tal, né? Aquelas coisas de sobrevivencialismo, né? Aí depois, no final, adivinha. Mas não vou falar, não vou adiantar isso não, mas enfim. E tem um outro cara que eles interagem nesse filme, que é o cara mais engraçado dessa história, porque justamente o cara é alguém que trabalha pro governo, que sabe de alguma coisa e não quer falar pra ninguém. Olha, olha, pô, porra, cara, os caras tão fazendo isso pra tiçar o chapéu de alumínio da galera, né? Porque esse cara que trabalha no governo é interpretado por esse ator aqui, né? E o filme é feito pelo Obama, né? E o ator, que é uma pessoa negra de muito sucesso e coisa e tal, e ligado ao governo e que tem informações que ele não pode... Porra! Caraca, porra, Obama! Diz aí que merda que você quer falar pra gente, caramba! Enfim, e aí o cara que fica... O filme todo tipo assim, não, será que é isso? Não, peraí, não sei o que é lá. Eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou estar dando um spoiler do que acontece no filme, né? Então vocês vão ver lá. Mas o final das contas é que o cara descobre, os três interagindo, ele, o cara do governo, e o malucão lá sobrevivencialista, descobrem qual é o plano, o que está acontecendo no final das contas, né? E a salvação de todos eles, quem acha, é a filhinha menor deles lá, que descobre, adivinha, 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 um bunker! Um bunker, tem um bunker, acho um bunker, um super bunker feito por uma pessoa muito rica, e, assim, o final é engraçadinho porque... Bom, não posso dar spoiler, mas enfim. O fato é que é o bunker que salva todo mundo nesse cenário apocalíptico de fim de mundo e coisa e tal, em que a internet acabou e outras coisas estão acontecendo. Enfim, né? O fizeram de propósito. Estão querendo ligar o bit da teoria da conspiração da galera, né? E, por um acaso, assim, nada a ver uma coisa com a outra, o Mark Zuckerberg decide construir também um super bunker justamente nessa época, né? Que coisa curiosa isso, né? De novo, se eu tivesse dinheiro, eu construí um super bunker pra mim também. É que eu não tenho grana pra fazer isso, né? Sai caro esse tipo de coisa. Fazer o bunker não é só fazer uma sala debaixo da terra. Tem que ter preocupação com como é que você vai tratar a água, como é que você vai tratar o ar, como é que você vai filtrar o ar. Tem um monte de preocupação que tem aí. Esses bunkers saem caros pra caramba, né? Ainda mais um bunker enorme, como ele tá querendo fazer. Ele tá querendo fazer um mega bunker que teria capacidade pra não sei quantas pessoas lá dentro, né? Aqui, a matéria original é essa daqui da Wired, ó. O top secret bunker do Mark Zuckerberg e coisa e tal. Eles falam o que se sabe, o que não se sabe. Não se tem tanta informação assim, porque, lógico, o cara não vai ficar dizendo, né? Ah, não, meu bunker entra aqui, ó. É por aqui que é a entrada do bunker e coisa e tal. Não, não, ele pode até ser... Ih, caralho, caiu a internet? Ah, caramba! Chapéu de ilumínio, chapéu de ilumínio, o que que tá acontecendo? Enfim, mas tem aqui a coisa aqui do bunker dele. Ele não vai dar todas as dicas do bunker dele, mas, né, é aquele negócio, a gente fica com o pé atrás, né? O que que tá acontecendo com esse pessoal, né? Não, já voltou a internet, tá tudo bem. Ainda não foi dessa vez, né? Mas quem sabe, 2024 tá chegando aí, o bunker dele tá ficando pronto, o Obama quer falar alguma coisa pra gente que ele não pode falar diretamente, aí, meu amigo, cada um tira suas conclusões aqui do que que vai ser bom, o que que vai ser ruim, o que que vai acontecer aí nos próximos anos, né? O que eu falo pra vocês é o seguinte, o cenário que eles descrevem ali, eu não acho muito provável, não. Acho bem pouco provável no final das contas. De novo, esse pessoal trata a internet como se fosse uma coisa fácil de desligar, de cancelar tudo. Não, a internet foi desenhada pra não ser desligada. Você consegue piorar a situação dela, piorar o funcionamento dela, consegue desligar alguns pedaços dela, é verdade, mas desligar toda a internet do mundo é muito difícil isso. Ela tem muitas redundâncias, muitos caminhos alternativos, então, sinceramente, eu acho a premissa do filme lá meio fraca. Mas, de qualquer forma, é um filme bom, é divertido o filme, né? E aí, caraca, Obama, fala o que você quer dizer pra gente de uma vez, pô? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.